Quem Vem A casa está bonita, a dona está demais A última visita, quanto tempo faz Balançam os cabides, lustres se acenderão O amor vai pôr os pés no conjugado coração Será que o amor se sente em casa, vai sentar no chão Será que vai deixar cair a brasa no tapete coração Quando aumentar a fita, as línguas vão falar Que a dona tem visita e nunca vai casar Se enroscam persianas, louças se partirão O amor está tocando o suburbano coração Será que o amor não tem programa, o ama com paixão Mulher virando no sofá, sofá virando cama coração O amor já vai embora, ou perde a condução Será que não repara a desarrumação Que tanta cerimônia, se a dona já não tem Vergonha no seu coração Que 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 vergonha no seu coração